Isso é uma máquina que faz cópia da chave. Vamos ver se ela vai engolir a nossa chave. A gente vai fazer as cópias da chave, é toda automática. Vamos ver como é que funciona. Escolheu o tipo de design da chave. Compre duas e ganhe uma grátis. A gente vai fazer duas da mesma. Não, a gente não quer duas da mesma. Deixa eu mostrar a diferença. É uma barata, eu não ligo pra... É, como a gente quer, não. Se eu sentar, eu vou pegar a verginha escrito caso. Não, duas não adianta, tem que ser diferente. É calmo. Não. Não tem. Olha o valor da maquininha. É mais caro do que no carro normal. É que não conta... Acho que... Não, não tem. Mas não tem. 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 Olha lá, ele pegou a chave verde lá, ó. E vai fazer uma cópia da chave. Essa chave está aqui. Hum, tem que ficar melhor, que eu já desqueci. Mostra depois aqui, ó, a chave nunca entra pra dentro, porque é só a pontinha lá dentro. E tipo, terminou, ó, mas ela tá pulindo, ó. Fica só o biquinho. Ele já fez as ranhuras dela lá, ó. Eu não sei o processo de fazer uma chave, mas tá terminando de fazer ela. Já me gostei, well. Tá quente? Tá quentinho. Segura aí, deixa eu nos perder, vamos fazer a outra agora. Olha, só pra finalizar, olhem aqui, ó. As chaves são completamente iguais. A gente só vai poder testar com o chefe em casa, que a gente tá visitando minha mãe, mas deve funcionar. Gostou, joinha, compartilha, se inscreve no canal, salto depois. Eu acho que tá colocado, cara. Tchau, 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 tchau.